Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Bom, depois da atualização do jogo não tem muito o que fazer, galera Tá sofrendo muito com essa aceleração do mapeamento E esse bug que agora não tem mais os 16, 450 Nas versões aí tipo 4.240, 4.250, 280, enfim Agora só tem nas versões mais novas Eu vou explicar pra vocês um dos motivos que eu acho que seja Pra ter acontecido isso e uma forma de não de resolver Mas de melhorar muito, que pra mim funcionou E foi muito funcional pra mim, melhorou bastante Então acompanha o vídeo até o fim, tá bom? Assiste o vídeo até o final, beleza? E depois você comenta aí se ajudou ou se não ajudou, certo? Bora lá pro vídeo pra você que tá procurando uma conta Ou tá querendo vender a sua conta, né? Eu indico o JV, tá na descrição do vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo Bom rapaziada, o jogo atualizou E dessa vez o jogo veio até meio que, não veio otimizado Mas veio um jogo até bacana comparado a outras atualizações anteriores Que veio pesado e tudo mais Nessa daqui até que veio bacana Até comentei com vocês aí Num vídeo após atualização Falando do APK atualizado do Free Fire Eu comentei sobre a sensibilidade que tava até bacana Não tava tremendo tanto e tudo da hora legal E eu tava jogando no 4.240 Ainda continuo jogando nela inclusive Só que tá meio que quase impossível Continuar jogando nessas versões agora Depois da atualização Por quê? A BlueStacks também mexeu nas configurações do BlueStacks E agora o 16.450 Que é o padrão Que eu comentei com vocês aí Até uns dias atrás O ajuste padrão que vinha Né? Era todos eles E eram 16.450 Desde as versões 4.220 Pra cima Eu acredito que era todos Seriam 16.450 Agora já não é bem assim Agora o ajuste padrão É isso aqui ó 718 Se você reparou Se você Pra galera aí Que às vezes não tá acelerado Não tá com um pouco de mapeamento Não tá Enfim Esse tipo de problema que a gente tá tendo É porque você não Desinstalou o seu emulador A hora que você desinstalar E reinstalar ele Por mais que seja 240 250 280 Ele vai vir com esse ajuste aqui 718 E esse ajuste é horrível Cara Eu vou até mostrar pra vocês aqui mano Ele é horrível Salvei a mudança Mano Ele fica acelerado Ele fica pulando pixel Cara Aí do nada O boneco para de atirar Fica parado É uma loucura Uma loucura Ó Aliás Deixa eu ver aqui Se ele tá mesmo O coisa pra mim Né? Se não às vezes eu salvei Mas às vezes dá uns bugs Deixa eu colocar aqui O meu Maveamento Tá lá ó 718 Às vezes ele dá uns bugs Que fica sumindo assim ó Mas enfim Tá salvo lá ó Ó Eu vou pegar aqui pra vocês verem ó Vou pegar uma Ó pra vocês verem ó Ó Já pulou pixel Ó Mas vamos lá Vou pegar aqui uma arma Pra vocês verem como que fica Cara Fica horrível E eu Não é que eu consegui resolver Né mano Mas eu fiz algumas coisas aqui Olha isso mano Além disso Só dar peito né Não tem nem como puxar a mira Olha o bagulho Olha o bagulho é foda É foda véi Ó não tem Olha não tem como Parece que eu tô forçando mano Mas eu não Só quem testou Tá sabendo que isso aqui Tá muito zoado véi Olha não tem como Tipo aí Até entrou no bagulho Mano Tá impossível jogar E o que que eu fiz Pra mim tá corrigindo isso Tá ligado Eu não vou dizer que vai funcionar com vocês Mas vai ajudar Eu separei aqui Um mapeamento Que eu tinha Há muito tempo Só que esse mapeamento Não é um mapeamento normal Não é um mapeamento padrão Eu alterei algumas coisas nele Tá ligado Que eu até fiz um vídeo Pra vocês Há um tempão atrás De como tirar O delay Do do Stacks E é o mesmo mapeamento Eu baixei do mesmo vídeo Vou deixar até o vídeo Na descrição aí Pra quem quiser saber O que que significa Como que você faz Pra tirar o delay Que é outra questão Outro vídeo Só que eu acabei usando Esse mapeamento Eu usei um mapeamento original Que eu já tinha também Anterior Mas não deu certo O que que eu fiz Eu vim aqui ó Ó Eu vim aqui Eu coloquei vários Vários mapeamentos aqui ó Tá até meio zoado Meu emulador Eu vou ter que até Reinstalar ele E atuar E coisar novamente Olha o tanto De mapeamento Que eu coloquei aqui E não deu certo nenhum O único que eu consegui Foi esse Tá bom Depois de ter me dado Quatro vezes ó Tá vendo que esse aqui É o número cinco Esse foi o único Que eu consegui Eu coloquei E ele melhorou bastante Aí o que que eu fiz também Eu vim aqui ó E eu fui testando aqui O controle de orientação Em todos eles mano E o MISC Pra mim foi o que melhorou Parcialmente Não ficou 100% Mas melhorou um pouco Aí eu coloquei O 16450 Não ficou tão bugado Tipo assim Eu consigo jogar Bem mais tranquilo Tá Já vamos ensinar vocês Pra quem não sabe exportar E eu vou deixar Esse mapeamento aqui Pra vocês estarem Baixando também Tá ligado Aí vocês vão tá baixando aí E vão me dizer Se pra vocês melhorou Pra mim Ele ficou muito bom Não ficou igual Não adianta falar Que ficou igual O padrão mesmo Quando você instala Emulador Não ficou Mas mano É o que tipo assim Tá dando pra jogar ó Pode ver que a mira Não tá tremendo tanto Tá ligado Mas Eu vou falar pra você Que não tá Não tá perfeito não Mano Ó Não tá A minha acência Nem é ruim Tá ligado A acência é boa Mas eu tô sentindo Que não tá Não tá boa Igual eu gosto Eu gosto de jogar Tipo ele dá uns tiros E ele começa a tremer E tal ó Mas Ó Ó Tem que arrastar demais A mira Mas enfim mano Pelo menos Melhorou um pouquinho Tá ligado Se eu Dependendo aqui Eu até costumo Ou talvez eu Aprenda uma outra maneira De tá Corrigindo isso Tá ligado Sei lá E Talvez né mano Não vou dizer que sim Nem que não Mas pra vocês estarem Fazendo isso Eu vou deixar o mapeamento Pra vocês aí Vocês vão baixar ele Vão vir aqui em Controles do jogo Abrir o editor avançado E aqui ó Tá vendo aqui ó Vai tá aqui O importar e o exportar O exportar é pra você Exportar a sua O importar você vai vir aqui Clicar aqui Vai selecionar o mapeamento Que eu vou deixar como download E vai clicar em abrir Feito isso Tá Ele vai vir assim Você vai colocar o número Certo Vai selecionar aqui ó Beleza E importar Certo Agora vai marcar ele aqui ó Marcou ele Vai vir dessa forma Ele fica bugado assim mesmo Não é o meu mapeamento É porque Depois da atualização bugou Ele fica assim Você vai arrumar as teclas Que você usa Tudo certinho E vai chegar aqui ó Você vai ver que ele vai tá Com 16,450 Tá hora E aí você vai configurar Do seu jeito Coloca o MISC E eu acredito Que assim vai ajudar você Tá bom Então eu quero que você comente Se melhorou Se ajudou Porque cara Essa parada aqui Mano É muito chata Esse bagulho Na minha percepção Sabe por que eles fizeram isso Pra forçar os usuários A baixarem as versões Do Bullistack 5 nova A partir desse novo Que já começou a sair Android Pie E tudo mais Mano A pia né Aí já começou Tipo assim Que ele não gera Uma receita pra Bullistacks Então meio que é isso Eu acredito né Não sei Pode ser que não Mas enfim Fica a dica Testa E depois comenta aí no vídeo Pra mim saber se deu certo Pra você Tá bom Tamo junto a nós Deus abençoe Até a próxima E fui Tchau